Um homem de 35 anos, suspeito de descumprir uma medida protetiva e depois colocar fogo na casa da ex-companheira lá no Cidade Universitária, este homem foi preso ontem no Conjunto Salvador Lira e esse crime aconteceu no dia 29 de junho deste ano. Nós mostramos aqui no fenômeno e deixou o imóvel completamente destruído. Nós mostramos esse caso aqui no fenômeno com detalhes, inclusive com entrevistas e quase não aconteceu uma tragédia, né? Eu vou trazer a Maria Marcel ao vivo agora para que a Maria passe informações para a gente do que é que vai acontecer a partir de agora com o suspeito. A polícia conseguiu chegar até ele, porque ele já tinha um descumprimento de medida protetiva, ele já tinha antigamente, antes dessa situação do incêndio, jogado uma pedra para atingir a moça, acabou atingindo a outra moça no ônibus. É uma história meio nebulosa, é uma figurinha que já é problemática, né Maria? Bom dia. Bom dia, Wilson. Olha, tudo isso simplesmente porque ele não aceitava o fim do relacionamento, né? Ele que teve esse relacionamento com a ex-companheira, ele não aceitava de jeito nenhum o término e por isso acabou aí cometendo esses crimes de lesão corporal, depois descumprimento de medida protetiva e por último aí esse incêndio que ele causou, podendo causar até mesmo uma tragédia. Ele foi preso no bairro Salvador Lira, né? Estava na casa de parentes. Aqui do meu lado está a delegada Kelly Cristine para falar então sobre essa prisão, né? Vocês já estavam com esse mandado de prisão contra ele justamente por conta aí desses crimes. Bom dia. Bom dia. Tão logo aconteceu o crime, ele ficou foragido e representamos pela prisão preventiva. Esse inquérito foi instaurado na data de 30 de junho. O fato aconteceu dia 29 de junho com o objetivo de apurar os crimes de descumprimento de medida protetiva e incêndio criminoso. Tendo em vista que o autor, após se dirigir até a residência da vítima, descumprindo assim a decisão judicial porque ele não podia se aproximar, não podia ter nenhum contato, ele ateou fogo no imóvel destruindo completamente a casa e todos os pertences da vítima. Então, com base nisso, nós representamos pela prisão e na manhã de ontem logramos apreendê-lo. Ele estava então na casa de parentes, ele ficou surpreso, ele já sabia que existia esse mandado de prisão contra ele? Ele não sabia. Tão logo o crime aconteceu, realizamos várias diligências aqui na capital e no interior no intuito de localizá-lo. Como não logramos êxito, ele resolveu, em seguida, comparecer à delegacia na data de ontem para saber do que se tratava, para saber do que foi quando ele foi surpreendido com a existência do mandado. Demos cumprimento, ele já foi indiciado pelo crime de descumprimento de medida protetiva. e incêndio criminoso, majorado, porque a casa era habitada e agora está à disposição da justiça. Tudo isso porque ele não aceitava o fim desse relacionamento. Primeiro, ele atentou contra a vida dela, jogando uma pedra no ônibus em que ela estava e realmente ele não aceitava de jeito nenhum. Justamente, já estavam separados há cerca de um ano, mas ele não aceitava o relacionamento e, em virtude disso, passou a praticar crimes. Inicialmente, ele se dirigiu até o ponto de ônibus onde a vítima já estava no coletivo e, de lá, arremessou uma pedra, atingindo-lhe na região do ombro, bem como atingiu a passageira que estava ao lado da vítima. E, em seguida, foi o que motivou a solicitação de medida protetiva. E, em seguida, ele descumpriu essas medidas quando se dirigiu à casa da vítima e ateou fogo. Ele vai ser indiciado, então, por que crime? Certo. Então, atualmente, ele vai ser indiciado pelo descumprimento de medida protetiva e o incêndio majorado, em virtude da casa ser habitada. Essa mulher, ela corria um risco muito grande, né? Ela acabou perdendo todos os móveis, tudo que tinha dentro desse imóvel, né? Mas só restou a vida, que é o mais importante. Justamente, né? Desde o início, ela corria esse risco, sim, porque ele já tinha anteriormente praticado uma lesão corporal. Temendo isso daí, ela não estava ficando em casa o tempo todo, né? Ela ficava mais tempo na casa da filha dela, temendo justamente a integridade física dela ser ofendida. E a gente volta a reforçar, né, delegada, a importância dessa denúncia, né? Da mulher procurar a delegacia. É fundamental o comparecimento da mulher na delegacia para que a gente possa romper o ciclo da violência e evitar o crime mais grave, né? Que é o feminicídio. Então, para isso, tanto a vítima pode comparecer na delegacia de atendimento à mulher aqui do Salvador Lira, como também no CODE. E lá no CODE também existe o núcleo de atendimento à mulher com funcionamento 24 horas. Outra opção é da própria residência, a vítima, é através da delegacia virtual, é delegaciavirtual.cinesp.gov.br. Ela vai poder estar registrando a ocorrência, bem como solicitando as medidas protetivas. Obrigada, delegada, pelas informações. Wilson, olha, como a delegada falou, né? Era um ciclo de violência, né? Ele começou, então, com essa lesão corporal, jogando uma pedra para atingi-la. Depois, né, descumpriu essa medida protetiva, que era para ele ficar distante da vítima. Ela procurou, ela fez o correto, né? Procurou as autoridades, fez o boletim de ocorrência. Tinha essa medida protetiva e ele, mesmo assim, foi atrás dela, dessa vez aí com a tentativa, né? Tentativa não, que ele conseguiu, né? Colocar fogo na casa, mas o interesse dele era outro, né? Que era realmente aí acabar com a vida da ex-companheira. E agora ele vai ter que responder aí perante a justiça por esses crimes. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria, eu fico... O que é que se passa na cabeça numa figura como essa? Deixa eu aproveitar que a delegada está do seu lado, viu, Maria? Para perguntar, porque parece que foi ele que se apresentou na polícia para tentar entender. Quer dizer, ele veio até a delegacia. Quer dizer, ele achou, então, que tudo isso que ele fez é uma coisa comum, normal? E foi, então, a delegacia? É isso? É, delegado, o Wilson está perguntando o seguinte. Ele se apresentou porque ele não sabia o que estava acontecendo, queria saber o porquê da intimação. Quer dizer, para ele estava tudo numa boa. Justamente, ele se apresentou, né? Porque nas diligências a gente tentou fazer de uma forma sigilosa para que ele não tivesse conhecimento do que efetivamente é a nossa finalidade, né? Que era efetuar a prisão. Então, ele se apresentou e, na ocasião, cumprimos o mandado de prisão preventiva. Então, para ele, ele acabou se surpreendendo, então, com essa prisão que ele não esperava. Com certeza, ele não esperava. Obrigada, delegada, mais uma vez pelas informações. Pois é, foi lá saber o que estava acontecendo, né? E a polícia, é claro, tem toda a sua estratégia, a sua forma de trabalho para, justamente, não deixar esse suspeito escapar. É com você aí no estúdio. Muito bem. Uma verdadeira cara de pau. Achava que o que tinha feito estava tudo certo, né? Obrigado, Maria. Obrigada, delegada Kelly. Parabéns pelo trabalho. Espero que ele passe muito tempo atrás das grades, que é as tipificações que foram colocadas aí, consigam robustecer, inclusive, o inquérito. Obrigado.